Boa noite, irmão. Oi, Magno. Acabei de ficar posicionado agora, tava batendo papo aqui com o pai. Boa noite pra você, pra todos, né? Noite de boas notícias com o pai aqui, todo feliz ao meu lado, né, Francisco? Fala pra mim, como é que foi essa tarde junto às suas filhas? Nossa, foi emocionante. Na hora que eu fiquei sabendo, na hora que eu cheguei no hospital no caso, a gente até desabei, falar a verdade. Foi tanta emoção na hora, mas agora, graças a Deus, tá tudo bem. Tava até ali agora dando janta pra elas. E jantando também, né, que esses dias não foi fácil, a gente não comeu direito, mas não tem nem o que falar. Só agradecer todo mundo que participou, ajudou, o pessoal do bombeiro, da polícia militar. E, como se diz, agora é tocar a vida pra frente e cuidar mais ainda, né, com certeza. Francisco, inclusive as meninas, né, vocês já agradeceram muito as pessoas que ajudaram, né, todo mundo que se empenhou nessa busca por elas. Mas elas também já aprenderam aí o sentido da gratidão, né, até fizeram um desenho hoje à tarde pra uma das enfermeiras. Fizeram, fizeram sim. A Isabela fez um desenho pra elas. Não sei nem se tá circulando por aí, mas ela fez, chegou só no meu WhatsApp. E agradecemos, sim, hoje, a partir do momento que eu cheguei no hospital, fiquei sentado lá, só observando as meninas e respondendo todo mundo, agradecendo quem tava mandando mensagem. Teve até um pessoal que comprou presente, quer trazer pra elas, mas como não foi permitido por causa da situação que tá no momento, mas da manhã em diante acredito que a gente vai estar recebendo visita ou indo visitar o pessoal que deu apoio, igual o Corpo de Bombeiro, a gente quer fazer uma visita coletiva, em pontos específicos, polícia, bombeiro, todo mundo que teve um empenho em cima, a gente vai tentar ir em todos os lugares e agradecer pessoalmente, principalmente com elas, né, levar elas pra eles conhecerem e a gente agradecer também pessoalmente. Ô Francisco, assim, a sua esposa falou muito hoje do ato de heroísmo da filha mais velha, né, de 11 anos. Ela me contou também que ali, durante a noite, a gente sempre se perguntou, né, momentos de frio, infelizmente não choveu esses dias, mas que a irmã mais velha ficava ali sempre ao lado da irmã mais nova, protegendo. Elas contaram mais alguma coisa do que que acontecia ali durante a noite, né, dos insetos, dessas coisas que elas tiveram que conviver lá? Olha, eu não entrei muito desses detalhes com ela, porque até em caso da situação. Perguntei só por alto, ela a única coisa que falou que tava dormindo direto no chão e a avó dela tinha levado um lençol, que era o que elas estavam se protegendo, mas era muito mosquito, ela tá até um estão, né, um pouco machucadinha, picada de inseto, mas não teve muito relato, não tem como eu passar certeza o que que aconteceu. Revana? O único que tinha era um lençol, que eu sei, né. Mas elas sempre, as suas filhas sempre têm esse lado protetor, né? São, são, são sim, elas são muito unidas, principalmente a Isabela mais velha, ela protege bem a ela, que ela tem outra irmã também, além da Júlia, mas elas são bem unidas, são bem protetoras umas com as outras. A Fernanda quer fazer uma pergunta? Sim, Fernanda? Era mais ou menos isso, a gente conhece os filhos, né, Magno? Quem tem filhos, conhece os filhos, mas ele imaginava que essa menina Isabela era tão danada, era tão forte como ela foi. Esperta, né? Esperta. Você tinha noção do quanto a sua filha era esperta pra saber lidar com toda essa situação, uma situação que ela não era acostumada e ainda mais com a avó debilitada, com a irmã também, que devido ter tomado aquela água em alguns momentos passou mal? Olha, assim, não sei, né, até me perdi um pouco aqui, mas assim... A força da sua filha, você tinha noção dessa força dela? É tão assim, porque eu conversando com elas, ela sempre me falou que tava cuidando da Júlia, e chegou a um ponto da... até no vídeo que a gente recebeu, a avó dela não dá com nem de levantar, então a própria avó dela falou pra elas irem embora e pedir ajuda, e ela não quis ir pra não deixar a própria avó na situação que tava. Eu conversando com ela agora dentro do hospital, ela tava comendo e eu conversando com ela, ela chegou a um ponto que a avó dela falou, não, pega a Júlia e vão embora, vão pedir ajuda e vão pra casa. Aí elas não quis abandonar ela, e chegou o ponto dela tá lá e escutar, não sei se escutou alguém conversando, e ela foi até o local correndo e pediu ajuda. Que veio um senhor, ela acionar a polícia e tudo, e graças a Deus tudo se resolveu. Que ótimo, Francisco, eu peço que você continue com a gente aqui um minutinho, porque hoje veio muita gente aqui no hospital, inclusive, tentando visitar as meninas, né, claro, como elas ainda estão em observação, estão internadas, não puderam receber essas visitas, falaram por videochamada, né, Francisco? Mas teve aí, a gente conseguiu gravar com duas amigas delas, que estavam aqui na entrada, e a gente vai assistir agora o que elas dizem. Eu gostei muito porque elas voltaram, e elas estavam no hospital, e eu queria vê-las. Tô muito aliviada pela chegada delas, é porque, tipo, conheço elas desde bebê, desde que nasceram, é uma volta muito emocionante. Que elas, é, que elas estejam bem, vão estar bem daqui pra frente. Só quero encontrar elas, abraçarem, dar beijo, porque elas são muito importantes pra mim, pra minha família, ela e a mãe delas. Muito bonitinha essas meninas, né, doidas pra abraçarem aí as amigas, enfim, esse reencontro com certeza vai ser muito interessante pra uma infinidade de pessoas. Agora, só pra gente encerrar, Francisco, que a gente tá falando o tempo inteiro, que as meninas aí tão com fome, tão ansiosas, querendo comer, qual que foi o jantar, o cardápio da agora à noite? O cardápio foi concedido pelo hospital, então é uma coisa mais restrita. Mas, já de praxe, da Júlia, que é a mais comilona, já me pediu milkshake, já me pediu bolo de chocolate, e lógico que a gente já vai providenciar, não sei se vai poder entrar, mas vamos tentar. Se der certo, a gente já vai levar pra elas. Até então, eu falei com a médica, ela disse que tão liberada, pode comer qualquer coisa, tão bem. Então, se permitir, a gente vai tentar saciar essa vontade dela hoje. Se não, a gente deixa pra amanhã, que é a hora que ela sai do hospital. Tá certo, Francisco. Obrigada. Sobre os desenhos, o Francisco até falou assim, ah, acho que esse desenho tá circulando por aí. É o desenho de uma enfermeira, considerada aí uma super heroína. A gente falou disso agora há pouquinho, só reforçando, pra quem não viu a imagem, eu acho que agora tá aí na tela. Então, as meninas homenageando os profissionais de saúde que cuidaram delas. Cuidaram delas. Acho que vem muitos desenhos por aí, né? Porque tem bombeiro, polícia, né? Enfim, uma infinidade de pessoas que fizeram aí uma força tarefa pra que elas estivessem sãs e salvas, né? Juntamente da avó, como estão agora. Volto aí com vocês. Tchau, tchau. Obrigado.